Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marquinhos Reis, o seu professor do canal Suprema Química e nessa aula eu vou resolver com vocês uma questão do Enem de 2020 sobre espontaneidade de reações de oxirredução ou mais especificamente sobre questões que envolvem aquela ideia de proteção dentro da oxirredução, tá bom? A questão que eu quero resolver com vocês é esta e ela fala o seguinte, olha só, vem comigo. Ela fala assim, os tanques de armazenamento de gasolina podem com o tempo sofrer processos oxidativos resultando na contaminação do combustível e do solo a sua volta. Uma forma de evitar tais problemas econômicos e ambientais é utilizar preferencialmente metais de sacrifício protegendo os tanques de armazenamento. Então ao invés do tanque sofrer a corrosão, você coloca um metal no tanque para que ele sofra corrosão no lugar. Suponha que seja necessário usar um metal de sacrifício em um tanque de aço, liga, ferro e carbono. Considere as semirreações de redução e seus respectivos potenciais padrão, que está nas tabelas. Dos metais citados, o que garantirá proteção ao tanque de aço é, então qual desses que vai proteger o tanque de aço? Ou quais desses? Na verdade é qual, né gente? Qual desses? Lembrando que como eu estou falando de corrosão, eu estou falando que o ferro está, no caso se for o tanque sem nada, o ferro corroendo, o potencial, a oxidação do ferro vai ser de mais 0,44 volts. Eu estou olhando a oxidação. O que acontece, né gente? Deixa eu voltar um pouquinho. Essas semirreações são de redução, ganha elétrons. Então eu tenho que olhar para isso como se fosse a oxidação. Então eu tenho que olhar as semirreações invertidas. E a oxidação do ferro é de mais 0,44 volts. Se eu quero proteger o ferro, eu tenho que colocar no ferro um metal de sacrifício, cujo potencial de oxidação é maior do que o do ferro. Então se a oxidação do ferro é mais 0,44 volts e eu quero que alguém oxide no lugar do ferro, eu tenho que colocar alguma coisa que tenha um potencial de oxidação maior. E o que tem maior potencial de oxidação aqui é o zinco, porque a oxidação do zinco vai ser mais 0,76 volts. Eu estou olhando invertido. A oxidação do cobre, menos 0,34. A oxidação do níquel, mais 0,25. A oxidação do cadmio, mais 0,40. E a oxidação do mercúrio, menos 0,86. Ou seja, o que vai ter maior potencial de oxidação vai ser o zinco, que vai ser mais 0,76. E por isso a resposta é letra A. Beleza, pessoal? Valeu pela atenção. A gente se vê numa próxima!